Você precisa perguntar, para entender a ideia de vontade e potência, o que em você está tendo essa vontade? Ah, não, é. O que em mim está me levando a ter essa vontade empírica agora? Guilherme, entendeu? O que em mim quer? Olha, o que na minha vontade está querendo? É essa a questão. Você já foi para outro lugar. Com essa pergunta ser lançado para um lugar em que a psicologia imediata, não estou falando mal da psicologia aqui, a consciência imediata da sua vontade não funciona.